Olha a minha hortência aqui, que eu peguei lá na pracinha, está vindo a primeira florzinha e já tem mais assim, mas tem mais um pezinho aqui, tem duas, mais duas mudas e o pepino aqui todo ruim mesmo, um pimentão, mas está vindo. Dinheiro em penca aqui também, está poderoso aqui, e aqui a minha vanda também vai vir, a vanda aqui está vindo uma ou duas, não sei se essa aqui é, não, acho que é só essa, vou ver a de trás, ver se a vanda de trás está vindo, não, a minha gaiola com o passarinho. Vamos ver se essa outra vanda aqui vai dar alguma, tem raiz nova, essa aqui eu acho que já deu flor esse ano, ah, essa aqui é o, aquele, é chocolate, orquídea chocolate vai vir, tem aqui, tem aqui, orquídea chocolate também vai vir, está tudo uma bagunça aqui, aqui, olha, aqui eu tenho outra, olha que bonitinha, aqui, essa aqui está grande, está vindo outra aqui, a amarela aqui não quis vir, essa aqui é a cheirosa, a do dendróbion cheiroso, essa aqui é bem, bem cheirosinha, e essa aqui é outra orquídea, estava